Música Bem-vindo à disciplina Educação à Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem do curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais ofertado pelo Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, Cefor, do Instituto Federal do Espírito Santo. Nesta disciplina, você será apresentado alguns conceitos de educação à distância e de ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, você terá o seu primeiro contato com o Ambiente Virtual de Aprendizagem usado no curso, o Moodle. Meu nome é Isaura Nobre, sou graduada em Ciência da Computação pela Universidade de Vistosa, mestre em Informática pela UFIS e doutora em Educação também pela UFIS. Professora efetiva do IFES desde 1993 e me dedico a lecionar disciplinas e realizar pesquisas que relacionem essas duas grandes áreas, Educação e Tecnologias. Esse será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotada em todo o curso. O principal objetivo é auxiliar você nesse primeiro momento, ou seja, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o IFES adota em seus cursos à distância e introduzir conceitos importantes para balizar o seu contato com a modalidade AD. Essa etapa será muito importante e ser realizada em três semanas com muitas leituras e atividades. Cada atividade tem prazos bem definidos, por isso, fique atento às datas e organize-se para um estudo proveitoso. Esta é a primeira disciplina do curso e será ofertada isoladamente no intuito de que, enquanto aluno é AD, você perceba as dificuldades inerentes à modalidade, bem como a necessidade de organização dos estudos e de autonomia. Será uma ambientação em Moodle e na modalidade, bem como na metodologia AD adotada pelo IFES. Esteja certo que sua dedicação aos estudos será a grande responsável pela construção do seu conhecimento. Seja bem-vindo ao curso, ao CEFOR e ao Instituto Federal do Espírito Santo. Desejo a você muito sucesso em mais esta etapa acadêmica de sua vida.